Fala meus queridos, beleza? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. Hoje um vídeo bom aqui, saiu aqui no State of Play da Playstation. Uma gameplay tipo mostrando basicamente tudo de Demon's Souls completa. Mostrando agora HUD que não tinha sido mostrada, mostrando fases que não tinha sido mostrada. Eu não assisti ainda, só assisti uns pedacinhos pra ver como é que tava ali. Mas a gente vai assistir aqui em primeira mão, tá? São 12 minutos de gameplay com o Gavin Moore comentando um pouco mais, que é o diretor criativo do Demon's Souls Remake. Então a gente vai assistir um pouquinho aqui, vamos ver como é que tá o bagulho. Espero que seja bem interessante. Então sem mais delongas, deixa seu like, se inscreve no canal. E lembrando, guys, nós iremos fazer live novamente. Vamos voltar a fazer live, principalmente quando lançar o Demon's Souls. Então digita no seu navegador radiosplays.live e você vai ser redirecionado lá pra página daquela plataforma cuja cor é roxa. E aí você segue lá, dá um follow lá e ativa as notificações pra quando a gente voltar você vai ser notificado. Beleza? Então vamos ver aqui esta maravilha de Demon's Souls Remake. E eu não sabia nem o que ia rolar isso. Eu não sei se isso foi desinformado ou se foi de surpresa, tá? Ou se não fala nada que era Demon's Souls. Eu acho que tinha o State of Fame, mas ninguém sabia direito. Olá, eu sou Gavin Moore, diretor criativo de Demon's Souls. Esta é uma remake de escopo e ambições monumentais. Olha a tela inicial do jogo. Bem simples, né? O game, ela não tem muito cara de tela da From Software. Ficou mais cara deles. A customização... Caraca, olha isso, véi. A customização tá bonita, véi. Eu quero ver as possibilidades de cabelo. Eu odeio quando limitam muito os cabelos, cara. Olha o Nexus, véi. Cara, o Nexus agora é a primeira vez que tá sendo mostrado, né? Isso foi mostrado na cutscene. Se liga nas partículas ali, na forma do jogador. Olha as iluminações do Nexus, tá? Cara, olha os NPCs, olha os NPCs. Ah, aquele que ele faz com NPCs. Olha o menu das arcstones, tá muito mais bonito, cara. Depois eu vou fazer um vídeo comparando com isso aqui, porque... Olha a Fog. Olha a transição. Foi meio... Não sei se isso foi longe, mas foi meio lento, né? Mas é porque tá mostrando, acho que é a primeira vez. Olha lá, o dragão... Cara, olha isso, que fenomenal, véi. Mano, isso tá muito bonito, véi. Isso tá muito bonito. Olha o dragão com os corpos. Cara. Que bagulho fenomenal, mano. Olha a HUD do jogo. A HUD tá bem minimalista, né, cara? Olha a HUD, eu não sei se pode aumentar o tamanho dela, porque ali a barra do HP ficou muito pequena, eu achei. O personagem tá sempre com uma aura ali, olha bem os menus, né, que tão muito diferentes. A HUD ali no canto, ela tá em forma de losango agora, né? Tá bem diferente. Mostrando o próximo item que tá ali, ó, ali embaixo. As almas ali em cima, tá bem minimalista, né? É, olha lá, os inimigos não mudaram nada. Realmente, eles falam que manteram, né, a inteligência artificial. O tempo de combate tá igual. Olha lá, manteram os códigos original básicos de jogabilidade. Se vocês forem observar a HUD ali embaixo, eu já caí muito nisso aí, achando que era uma área que era pra cair. É... A arma, ela tem uma barra vermelha, ó. Eu acho que aquilo ali vai indicar a durabilidade da arma. Isso é legal, né? Você não precisa ficar acessando o menu pra ver se sua arma tá... A durabilidade tá acabando ou não pra você usar algum item. Se foi isso mesmo, né? Eu acho que é. Embora ali no jogo não tá descendo, mas pode ser porque... Eles usam meio que um... Um... É um modo debug, né? Que o personagem fica mais forte. A 100 FPS... E o 4K dinâmico. E a opção cinemática. Eu talvez jogue nessa versão cinemática, véi. Que eu acostumei a jogar jogos Souls em 30 FPS. Que a maioria era fechada em 30 FPS, né? Pois é que eu não sei, né, véi? É... É uma decisão difícil. E ali é aquela área que... Tem o mais na frente armadilha. Cara, tá muito... O mapa tá idêntico. Idêntico. A posição dos inimigos está idêntica. O que ele tá falando um pouquinho do áudio... Aqui ele tá falando um pouquinho do áudio... Gritier and Darker. Ai... Olha o efeito de fogo. É, seria aquela questão do gatilho, eu acho, do PS5, né? Olha lá. A posição dos inimigos, se eu não me engano, tá igualzinha, véi. Se não me falha a memória. Agora ele vai mudar aqui, ó. Tá, esse aqui já tinha sido mostrado, né? Labareda, mano. O nome dele vai ser Labareda mesmo? Traduzido, será? Porque o que tá na agenda tá assim, né? Isso aí a gente viu, né? Tá bonito pra caramba. Só que aqui eu acho que vai mostrar a HUD, se eu não me engano. Vamos ver. Essa música é foque mesmo, véi. Olha o Flame Lurk, olha, olha. A HUD tá muito simplesinha, assim, tipo, muito minimalista. Tá engraçado, véi. Eu acho que eu vou aumentar um pouquinho, se me possibilitar, né? A HUD. Pelo menos, a de baixo não, a de cima. Eu quero ver o quanto eu tô me ferrando desse jogo, mané. Olha o Luzona Moongrass. Vamos ver se ele vai morrer. Ah, não mostrou tudo. Olha, a prisão, a torre de Latria. Essa é a primeira parte do terceiro artigo. A área é uma das áreas mais desgraçadas do jogo, né? Memorável. Olha que bicho bonito. A gente paralisa essa desgraça. Olha, esse bicho tá muito bonito, os detalhes dele, véi. A iluminação tá maravilhosa, cara. Esses bichos aí é uma das maiores desgraças do jogo, né? Vale mencionar que aqui é a primeira vez que isso tá sendo mostrado, né? Primeira vez que tão mostrando a torre de Latria. Esse inimigo aí, ele tá muito feio, véi. Ficou muito legal ali, os tentáculos se mexendo, ó. Olha o Gong que chulo mesmo, véi. Bicho feio da boa. Olha lá, a Fresh Spice. E aqui, né, a... Caraca, Shrine of Storm, esqueci o nome. Cada classe de Demon's Souls tem um sentimento radicalmente diferente. Os knights em seu armazenamento são difíceis, mas um pouco maluco quando acolhendo seu atalho. O thief, na outra parte, é rápido e seguro de um chão. Tá mostrando aqui agora um pouco o chief, né? A classe de ladrão. Conjunto de armas de ladrão, no caso, né? Errou, Perry, errou. Sou eu jogando isso aí, meu amigo. Se as caveirinhas é uma praga, é uma praga. Ainda não tira vida nada, né, das caveirinhas. Olha o sofrimento. Ah, acertou. Aqui ele não tá naquela forma porque ele não tá na forma mais de... De alma, né? Ele tá na forma humana e ele perde aquela aurazinha. Algo que no Demon's Souls original você não nota muito. A aura fica muito mais... Tipo, em cima do personagem aqui, pelo que eu notei. Olha lá, o timing e a sensação dos ataques originais. É uma pequena mudança, mas ajuda a fazer cada arma de escolha se sentir um pouco mais uníquo. E faz o atalho de ter um atalho perfeito, o mais satisfeito. E aí, Vial of Defilement. Essa área aí é uma das mais grotescas. Olha os bichos, os bichos. Eu não tô muito animado, não, meu amigo. É. Vial of Defilement era tipo um blythal. Sofria também. Essa área é uma das mais bizarras e perdíveis do jogo, véi. After all, this is a place of outcasts and the unwanted. We wanted the value to feel much more alive than the PlayStation 5 remake. A lama, véi. E aí, Vial of Defilement é uma chance de revisitar um nível verdadeiro icônico na história de game. E, antes de ter um jogo, é o primeiro olhar para os Colossus Dirty Colossus. E, como é, o Mishmash é o Mishmash é o Mishmash agora. O Dirty Colossus era um bagulho meio estranho. Não que ele não seja ainda, né? Mas... Queima, queima que tá vivo. Olha isso, cara. O bicho. Quando pega fogo é muito maneiro o efeito que dá, né? E olha ele soltando as lesmas, véi. O negócio é muito torrendo, cara. É muito feio. Cada magia que você usa, ela dá um efeito no monstro. Que mais ou menos dá pra ter a noção do que foi usado, né? Vai morrer. Mano, a movimentação do jogo tá muito bonita, cara. Tá muito mais fluida, véi. É muito bizarro essa fluidez. Pô, deu mole, hein? Olha lá, you died. E agora... É o quê? A gente vai mostrar um showcasezinho. Ah, véi. Olha que jogo bonito, cara. Meu Deus. Olha aí, ele mostrando mais alguns cenários. Segunda parte da eduátria. E é isso, guys. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, esquece de deixar o seu like. E talvez eu traga aí mais algumas informações aí do que foi mostrado. Se tiver algum detalhe ou outro pra mostrar. Muito obrigado pra atenção de vocês. Grande beijo, grande abraço. Até o próximo vídeo. Um beijo no Popo. Eu fico por aqui. É nóis e fui. Eu fico por aqui.